Alguém está escutando BTS aqui na vizinhança? Essa quem sabe não foi a minha melhor ideia, porque aqui fora tem mais pessoas querendo falar sobre livros, não é mesmo passarinhos? Oi gente, tudo bom? Nesse primeiro vídeo de 2021 eu pensei em fazer uma coisa um pouquinho diferente, um cenário diferente. Queria começar desejando um feliz 2021 para todo mundo, eu espero que seja um ano muito bom, apesar de tudo. Muito, muito obrigado se você me acompanhou em 2020, muito obrigado pelas amizades, pelas recomendações de livros, pela parceria aí. Espero que nesse próximo ano a gente possa estar aí compartilhando muito mais, mais histórias e personagens favoritos. Eu cheguei aí na marca de 4 mil inscritos, então muito, muito obrigado a todo mundo. E na verdade eu estou aqui para complementar o meu vlog de leituras de dezembro, que eu não concluí. Eu vloguei até uma parte de dezembro e depois parei, por causa dessas coisas de final de ano que todo mundo conhece. Então agora a gente vai para o passado para assistir um pouco desse vlog e das leituras que foram feitas até aquele momento. E a gente vai começar esse vlog de dezembro com unboxing. Esse primeiro que nós vamos abrir é um que eu sei que livro que é. É um presente. A Paula, que é uma amiga incrível. Ela acompanha a gente nas leituras conjuntas do Buddy Read DLX. E aí ela quis me presentear. Maria, feliz Natal e feliz aniversário. Espero muito que goste desse livro e que se sinta num dorama repleto de K-pop. Gosto muito da sua pessoa e dos seus vídeos. Paula, sua incrível, muito, muito obrigada. A Paula me enviou o Nasci para Brilhar da Laila Lee. E quando ela falou, tem essa vibe aí que é K-pop, como nós somos capopeiras. E ela disse que tem bastante menções também a BTS. Eu vou recortar esse recadinho aqui para colocar dentro do livro. E ele vai ficar aqui dentro. Muito obrigada, Paula. Vai ser lido com muito carinho. Esse daqui é um que a princípio eu pensei que fosse um dos presentes de Amigo Secreto. E aí fiquei bem assustada. Porque é uma compra internacional e eu pensei, como assim? Mas não. É uma compra que eu fiz há muito tempo atrás e que só chegou agora. Oh, yes! Beautiful! Que lindo! Nossa, esse vem dentro de uma caixinha. Como de costume, eu só faço vlog. Agora eu só tenho unboxing para fazer, né? E esse aqui foi um livro que eu pedi da editora Wish. Tadá! É sobre crowdfunding, né? Que é o guia do financiamento coletivo. Esse livro é muito bonito por dentro. E ele também tem um papel tipo de revista. E ele é todo bonitinho. Daí ele tem desenhos. Então eu estou bem curiosa para saber mais e aprender mais também sobre isso. Eu estou com uma ideia bem ousada para dezembro. Que eu gostaria de começar 2021 zerada, sabe? Ou seja, todos os livros que eu estou lendo, eu quero que eles estejam lidos até o final do mês. E aí, começar 2021 com novas leituras, novos livros, nada assim, em pendência ainda. Só que eu já sei que é praticamente impossível porque eu tenho muitos livros sendo lidos. Vamos começar falando das coisas que eu já li. Eu escutei o audiobook do Ano do Sim, da Shonda Rhimes, né? Que é a roteirista de How to Get Away with Murder, The Scandal, Grey's Anatomy. Ela escreveu esse livro, então, falando sobre um ano que ela decidiu dizer sim para as coisas. Porque a irmã dela um dia comentou com ela que ela dizia muitos não. Então, ela se comprometeu a dizer sim e a encarar novos desafios e sair um pouco da zona de conforto dela. E muitas coisas legais foram acontecendo no momento que ela decidiu fazer isso. E muitas portas também começaram a se abrir. E ela vai contando várias histórias também no meio disso, de vários momentos. Vai se questionando várias coisas também. Por exemplo, ela conta em um evento que ela foi onde tinha muitas mulheres que estavam recebendo elogios. E que estavam lá todas reunidas por causa dos grandes feitos que fizeram. E que nenhuma delas sabia lidar muito bem em receber elogios. Então, ela questiona isso no livro e comenta um pouco disso. Sobre essa dificuldade, às vezes, de a gente aceitar elogios. E de a gente ficar dizendo assim, ai não, não fiz nada. E esse é só um exemplo e também mega resumido de todas as reflexões que ela faz. E a maneira como ela conta essas histórias também é muito legal. Tem momentos que é muito engraçado e tem momentos assim que, de certa forma, é um discurso que funciona pra gente também. Eu me senti bastante inspirada enquanto eu escutava o audiobook. Eu escutei ele em inglês, então era a própria voz da Shonda falando aquilo. E eu acho também que esse livro traz uma perspectiva muito legal, né? De uma mulher negra super bem sucedida nos Estados Unidos. Escrevendo séries televisivas de grande sucesso. E também por trazer muito mais representatividade pra TV. A segunda coisa que eu terminei de ler esse mês é o Americana, da Shimamanda Gozi Adichie. E é um livro que eu demorei pra ler porque ele me fazia refletir sobre muitas coisas. A gente acompanha o personagem principal que se chama Ife Melu. Eu acho que é assim que diz o nome dela. E a gente tá acompanhando um pouco do primeiro amor dela ali e tal. E do momento também de decidir faculdade e tudo mais. Porém, ela mora em Lagos, na Nigéria. E o país ali não tá passando por um momento muito legal. Então, por causa disso, ela acaba indo para os Estados Unidos para estudar. E apesar de ela estar se destacando no meio acadêmico, ela se depara pela primeira vez com questões raciais, né? De ser uma mulher negra e imigrante. E aí, depois de muitos anos, ela acaba voltando para a Nigéria. Que agora é um país muito diferente. E reencontrando aquele primeiro amor que a gente tava vendo lá no começo do livro. E, enfim, vai ter que se achar aí no meio. Eu queria ter terminado esse livro antes, na verdade. E era a intenção. Mas aí eu fiquei sabendo sobre alguns posicionamentos da Shimamanda. E fiquei um pouquinho assim de continuar lendo o livro. Até pensei em abandonar. Mas eu achei que seria injusto comigo. E com todas as reflexões que eu acabei fazendo também por causa dessa história. Que é uma história muito importante, de certa forma. Porque traz aí várias perspectivas, né? Principalmente dessa questão de ser mulher, de ser negra, de ser imigrante. De, certa forma, voltar às raízes. E tentar se encontrar em algo que já pertenceu e que ainda pertence. E a minha última leitura concluída em dezembro Foi Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, do Felipe Castilho. Esse livro era a leitura de dezembro, do Buddy Read DLX. Que é o grupo de leitura conjunto que eu organizo com a Raid de Livro em Livro. E a Desa da Louca dos Livros. O livro foi muito, muito bem recebido. Foi um dos livros desse ano que mais recebeu estrelas. O livro começa nos contando aí sobre um lugar onde todo mundo vivia em harmonia. E era tudo incrível. E aí os humanos, né? Decidiram que não, não vamos mais viver em paz. Olha, a necessidade pela treta. E aí os deuses decidiram punir todo mundo, óbvio. E aí esses deuses se transformaram em uma deusa só, a deusa Una. E criaram ali um espaço onde todo mundo tem que ficar. E o resto virou tudo um grande deserto. Qual é o nome do lugar? Gente, eu sou péssima. E aí depois então disso a gente vai acompanhando vários personagens aí. Na busca deles, pelo que eles acreditam. E também pela liberdade do povo. Nós temos aqui tantos personagens interessantes e legais e com representatividade. Eu tenho só agora na minha cara. Então é um livro muito, muito legal pra quem tá procurando aí uma fantasia brasileira. Eu queria muito ter terminado ainda em 2020 uma vida pequena. A ideia não era essa. A ideia era seguir as metas, né? Porque eu tô lendo numa leitura conjunta com outros amigos booktubers. Mas não deu muito certo. Esse ano de 2021 eu comecei um Reading Journal. Onde eu vou estar anotando mais sobre as minhas leituras, sobre as experiências que eu tenho com livros. Ele tá tão bonitinho. Vou aproveitar esse vídeo pra também falar sobre as coisas que eu vou estar lendo em 2021. Nós montamos o Crows Club. Que vai ser um clube de leitura conjunta aí do universo da Libardugo. Da trilogia Grisha. E depois também da duologia do Six of Crows. Então se vocês gostariam aí de fazer um esquenta de ler todos esses livros antes da série. Que vai estrear na Netflix lá por abril. Esse é o momento. Vou deixar aí no box da descrição o link pro grupo no Telegram. E também vou participar da leitura conjunta de Blade Runner do Philip K. Dick. Que é um projeto de leitura conjunta que o Márcio lá do canal Leitor 97 criou. Ele vai ler vários livros do Philip K. Dick. Então assistam o vídeo dele lá e se vocês têm interesse em ler algum, participem. Também tem leitura conjunta de Discworld. Vamos começar lendo Pequenos Deuses. Também vai ter aí no box da descrição o link do grupo do Telegram. Venham ler comigo a minha série favorita da vida. Como eu já falei várias vezes aqui no canal. Os livros de Discworld não precisam ser lidos em ordem. Então se vocês se interessam por algum dos outros livros da série. Que a gente vai estar lendo a leitura conjunta. Vocês podem participar. No Buddy Read DLX nos meses de janeiro e fevereiro. O nosso calhamaço de férias é o Conde de Monte Cristo. Então se esse calhamaço está aí na sua estante. Venha ler com a gente. Também vai ter aí no box da descrição o link do grupo no Telegram. Falando em DLX. Nós temos um projeto chamado Jornada DLX. Onde a gente faz um livro viajante. Que as três leem e colocam comentários no livro. Então finalmente Magônia chegou ao fim do seu ciclo. Ele já passou pela Dessa. Já passou pela Rey. Então eu vou ler. Meu Deus, essa criança está bem? Espero que sim. Então agora eu vou ler. E em breve vamos ter novidades sobre Jornada DLX. Falando em livro viajante. Eu tenho outro livro viajante. Que também é com a Dessa e com a Rey. Que é Fogosa. Senhora do Fogo da Kirsten White. Que é o último da trilogia da Lada. Como é o nome dessa trilogia? Da trilogia lá que começa com a Filha das Trevas. Então está cheio de comentários das meninas. E aí eu vou comentar também. Mas esse não é parte do Jornada DLX. Bota a cara no sol, mana. Bom gente, era isso. Eu espero que vocês não tenham se incomodado muito com o sol na minha cara. Mas enfim, era só porque eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente para o primeiro vídeo de ano. Porém, acabei gostando muito desse cenário. E vocês? Quem sabe no futuro, quando o sol está em outra posição, eu possa vir gravar aqui e não ter sol na cara. Agora que eu acabei o vídeo, uma nuvem tapou um pouco o sol. Mais uma vez, muito, muito obrigado por estarem aqui no Xícara Quente. Lembrem-se que no box de descrição vão ter vários links muito importantes. Tanto dos livros de compra da Amazon. Que quando vocês compram através desses links, vocês ajudam muito o Xícara Quente sem pagar nada mais por isso. Também vão ter os links aí de todos esses grupos de leitura conjunta, caso você queira participar aí com a gente. E o sol voltou. Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!